E Rodrigo, ele tá dizendo aqui Andei pesquisando sobre a MT-07 Tirando o fato de ela não ter a tecnologia mais atual Eu acho que ela ainda bate de frente com outras 600 no mercado Você acha que ainda vale a pena? Não, não acho mais não, Rodrigo Ela não vale mais a pena É muito melhor pegar uma GSX-8S da Suzuki Não vale a pena a MT-07 Não vale mais Estou cravando aqui Quem pagar hoje uma MT-07-0 Tá fazendo uma bobagem É melhor pegar, sem dúvida, uma Suzuki GSX-8S É muito melhor Muito melhor A moto é muito, 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 muito melhor Por quase o mesmo preço Se não o mesmo preço A Yamaha Perdeu muito espaço Olha, a Suzuki Eu chamava a Suzuki de morta-viva Ela é nossa morta-viva querida Mas gente, a Suzuki deixou de ser morta-viva Deixou de ser já há algum tempo Porque eles atualizaram Com a Vestrom 1050 alguns anos atrás Trouxeram a Vestrom 1050 DE Com rodas raiadas Roda raiada A versão mais alta Uma versão mais alta Que é uma big trail mesmo Tem lá as suas peculiaridades Seus erros As peculiaridades e os erros Com a roda dianteira Com pneu com câmara E a traseira pneu sem câmara Tem essas coisas da Suzuki Mas quando a gente fala De novidade Suzuki trouxe novidade Tanto da linha GSX-S1000 A S1000 GT Trouxe a Vestrom 800 GSX-S8S A Vestrom 1050 XT Gente Os caras estão com Um Um Eu chamar de cardápio Catálogo Excelente E com preços bons Há um ano Um ano Um ano, gente Que os caras estão com preço bom Pra quem tem bala na agulha Pra comprar uma Suzuki Tá com preço bom E a Yamaha Ela parou no tempo MT-09 sem atualização MT-07 sem atualização Tracer sem atualização E hoje Quando você pensa Em comprar uma MT-07 É praticamente O mesmo preço Cara A diferença é muito pequena Pra uma GSX-8S E eu garanto a vocês A GSX-8S É melhor Do que a MT-07 MT-07 A vantagem que ela tem Eu já tive essa moto Tá, gente Eu tô falando Porque eu tive A vantagem Da MT-07 É que ela é muito econômica Só isso E o motor É maravilhoso O motor é maravilhoso Não posso dizer Que o motor O motor é maravilhoso Não é bom, não É um dos melhores motores Que eu já Rodei na minha vida Sabe É um motor espetacular Espetacular Mas uma moto Não vive só de motor E de economia Tem que ter Ela tem um conjunto De coisas Durabilidade Confiabilidade Economia Mas a moto A ciclística da moto Não é boa Não é tão boa assim Ela é leve Ela é pequena Nos corredores você vai Ela se comporta Como uma 250 Mas a frente é boba Levanta Não tem controle de tração Não tem tanta segurança É uma moto super desatualizada Ela é tipo um ACG De média alta cilindrada Sabe Então Não faz mais sentido Pagar o preço Que a Yamaha quer Numa moto super desatualizada Excelente Mas super desatualizada A Suzuki já chegou Com uma moto Muito melhor Uma moto muito mais interessante Que a Yamaha quer Fumatomic, here to stay Without you I can't remain My savings I wanna slay Fumatomic Echoing through the night Feel the power in your veins Setting wrongs to right Into the chaos we fall Fighting till the brains have gone No more silent shadows The battle rages on Fumatomic, we stand strong United we belong Fumatomic Echoing through the night Feel the power in your veins Setting wrongs to right Into the chaos we fall Fighting till the break of dawn No more silent shadows The battle rages on Fumatomic Fumatomic We stand strong We rise, we fight, we never die Mentomic Mentomic till the day we fly Through the pain Through the strife Living out this crazy life Fumatomic Mentomic Echoing through the night Echoing through the night Feel the power in your veins Setting wrongs to right Setting wrongs to right To the fire Now let's see, oh my god Even in the pressure which has been And where's the path Thelogo They Music And where does